Fala rapaziada Acabou de chegar aqui Uma compra pra mim aqui Que foi do Mercado Livre Que eu fiz aí no Mercado Livre É a capa pro Celtin Eu vou estar colocando ela no carro Pra ver como é que vai ficar Acabou de chegar Chegou agora mesmo Já peguei o celular aqui pra mostrar pra vocês Eu abri aqui Não gravei eu abrindo Mas tá aqui Vamos ver se essa capa presta Porque Eu não sei se é a mesma capa Mas eu andei vendo aí no Youtube A galera reclamando Dizendo que não dura muito tempo Que o sol resseca e rasga Eu não sei Não sei se é a mesma capa Porque o que o rapaz mostrou no vídeo Era tipo um plástico Esse aqui não parece ser um plástico não Ou é um plástico também Eu vou abrir aqui Vou colocar no carro lá E a gente vai ver como vai ficar Então Eu vou passando aí O passo a passo pra vocês aí De como essa capa vai se comportar aí Pra saber aí se presta Se não presta Então se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho E deixa o like aí Que é pra estar recebendo aí as notificações Ok? Vamos lá pro carro Eu vou estar colocando pra testar Pra gente ver como vai ficar Bom galerinha Estou aqui fora já No carro Tinha feito aqui uma gambiarra Pra Pelo menos o parabriso do carro Pra não Não molhar Pra não estar estourando aí As borrachas aí Com ferrugem Então eu cobri a frente dele aqui Eu vou Estar tirando essa gambiarra aqui E mostrar a vocês aí Eu colocando a capa Tá aqui a capa galera Vou estar abrindo aqui junto com vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou ser sincero pra vocês. Isso aqui não vai proteger nada não, viu? Só dá chuva mesmo, porque... É muito fraco esse material, rapaziada. Uns plásticozinhos bem fininhos. Qualquer coisa isso aqui se rasga. Certo, vai ser eu fazer uma cobertura aqui. Mas pelo menos tá coberta aí, ó. Tô coberta. Bom, eu vou finalizar esse vídeo aqui, rapaziada. Conforme eu for verificando aí se essa capa presta ou não, eu vou passando aí pra vocês. Então, se inscreve aí no canal. Não esqueça aí de deixar aquele like aí que é muito importante. Ativa o sininho, se você não tiver com o sininho ativo. Se não for inscrito, também se inscreve. Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí. A capa... Mostra aqui a marca dela pra finalizar o vídeo. Não tô ganhando nada dessa marca. Se prestar, se for boa, eu digo. Também se não prestar, eu digo. Aqui não tem isso não, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Fui. Fui.